Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje neste vídeo eu vou mostrar pra vocês que Taciso do Acordeon grava a música Rolê com massinho sensação e vai doar lucros, vem entender este caso Mas antes do assunto eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso humilde canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações Pois é rapaziada, uma das coisas que mais chamou a atenção na última semana foi a música Rolê Ela que é composição de Taciso do Acordeon e de DJ Ives Essa música seria um novo trabalho aí de Taciso do Acordeon em parceria com o Chan de Avião Porém com tudo que aconteceu com o DJ Ives, agressão contra a mulher Nesse exato momento, quando eu tô fazendo esse vídeo, ele ainda continua preso Chan de Avião foi lá, desistiu de cantar música Porém rolou algumas coisas, outras E logo depois ele resolveu gravar um vídeo caseiro ali com o Taciso do Acordeon Soltou em outro canal, sendo que o canal não era oficial dele Porém o vídeo até o momento não bateu muito Mas no momento que eu estou fazendo esse vídeo Saiu uma notícia lá no Metrópolis com o Léo Dias Onde ele fala que Taciso do Acordeon vai gravar a música com Massinho Sensação E vai doar todos os... E eu entrei em contato com os empresários de Taciso do Acordeon Para saber se essas informações estavam corretas ou não E eles me afirmaram que sim, Taciso do Acordeon vai gravar a música com Massinho Sensação Enfim, eu vou ler um pouco da reportagem pra vocês Para posteriormente nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto Taciso do Acordeon regrava a composição de DJ Ives e doa lucros Faixa de sua autoria viralizou na internet com Massinho Sensação E já é uma das mais tocadas no Brasil e em outras partes do mundo Antes mesmo de ser lançado oficialmente Rolê alcançou o primeiro lugar na playlist viral do Spotify do mundo E já soma números muito expressivos A música de autoria de Taciso do Acordeon e DJ Ives foi regravada sem autorização por muitos artistas Mas um chamou a atenção do compositor Massinho Sensação Nova Promessa do Forró deu a voz na canção com as famosas dancinhas do Tik Tok Que tem ajudado cantores a emplacarem suas músicas Rolê foi apresentado ao público pela primeira vez na live Cavalheira da Ladeira Na ocasião Taciso cantou ao lado de Xande Avião Mesmo com todos os fatos que ocasionaram a mudança de plano de Taciso Ele resolveu lançar a música por entender que poderia fazer um bem ainda maior do que Simplesmente democratizar uma obra com o poder que a internet faz atualmente A meia-noite desta sexta-feira 23 do 7 A música desembarca em áudio nas plataformas digitais E ao meio-dia em Lilith Este vídeo no canal do Youtube do Cantor O luxo será revertido para diversas instituições de caridade Pois é rapaziada Como vocês viram aqui na reportagem Taciso do Acordeon vai utilizar o dinheiro da música Rolê para instituição de caridade E eu achei isso aí super interessante Da parte de Taciso do Acordeon Já que está rolando aí toda essa polêmica com essa música Uma pessoa fala uma coisa Outra fala outra coisa Eu vi quando o Xande Avião postou essa música aqui no Youtube E até eu postei isso lá no meu Instagram Que é arroba Emerson Easley Várias pessoas estavam comentando que não era pra Xande Avião Ter gravado essa música Várias pessoas falam uma coisa Fala outra Então Taciso do Acordeon aí resolveu gravar a música com Massinho Sensação E doar todo o dinheiro aí para as instituições de caridade Isso é muito bom Isso mostra o tamanho da simplicidade de Taciso do Acordeon E a importância dele para as outras pessoas E assim Massinho Sensação deve ficar muito feliz ao gravar esse feat com Taciso Que supostamente aí ele deve ser muito fã do cantor Até porque Taciso do Acordeon vive um de seus melhores momentos da carreira Mas enfim rapaziada O que é que vocês achou dessa atitude de Taciso do Acordeon aí Em pegar esse dinheiro da música e doar para as instituições Deixe aqui nos comentários Se for o seu comentário Ele é muito importante Bom gente muito obrigado por vocês assistirem até aqui Eu espero vocês a qualquer momento Tamo junto e é nóis Não se esqueça de assistir os próximos vídeos que eu vou deixar aparecendo aqui para vocês Tchau 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 Tchau